Vou acionar a Camila Rodrigues aqui no Balanço Geral, lembrando pra você que já estamos naqueles preparativos aí para a pecuária de Goiânia, vai ser em maio, mas tudo começa com bastante antecedência e já estão sendo anunciadas as atrações da pecuária. A Camila disse que tem uma surpresa pra mim e pra gente também. Camila, quem mais foi confirmado aí de artista que vai se apresentar na pecuária de Goiânia? Olá, Aris, boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Eu vim aqui pra pecuária, que calma, ainda não começou, começa no dia 16, segue até o dia 26 de maio, ou seja, no mês que vem. A gente ainda, inclusive, aguarda aquele friozinho pra gente conseguir colocar uma roupa de couro, couro fake, um chapéu, uma bota, enfim. Mas é claro, os preparativos começam muito antes e o pessoal da Organização da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, a SGPA, já está anunciando as atrações. A gente já tem três confirmadas e eu venho aqui pra trazer a quarta com exclusividade para o nosso telespectador. Mas eu não vou anunciar assim, de mão beijada, tão fácil não. Quero dar algumas dicas aqui pra ver se você, Lolo, acerta, se você já souber, não fala, Lolo, deixa quietinho, vamos ver se o nosso telespectador vai acertar. Vou dar algumas dicas, ó, a primeira dica que eu vou dar é que ela é mulher, essa atração, se trata de uma cantora feminina, e ela nasceu no mesmo dia que eu, 16 de novembro, é uma escorpiana, é vingativa, brincadeira, a gente não é vingativa, gente. Mas você já tem ideia de quem que é o Lolo, só por essa dica? Ah, lembrando que ela nasceu no mesmo dia que eu, mas em ano diferente, ela é 10 anos mais nova do que eu. Não, não consigo saber quem é, não, conta pra gente que eu tô ansioso, viu? Ó, mais algumas dicas, mais algumas dicas, ela vai lançar uma música nova na próxima sexta-feira, e lançou esses dias uma música que tá bombando aí junto com um outro nosso ídolo também, que é o Meteoro da Paixão. Vou revelar, Ana Castela, natural de Amambaí, Mato Grosso do Sul, que hoje mora em Londrina, né, no Paraná. É a quarta atração da Pecuária de Goiânia. Eu vou cantar só um pedacinho aqui, porque hoje eu andei cantando no carro aqui pro nosso repórter cinematográfico, o Luares, o Helder Braddock, ele falou, olha, não canta mais não ao vivo, que o pessoal tá assim, né, numa tristeza te ouvindo. Mas a música que eu mais gosto dela é aquela chamada Nosso Quadro. Agora o nosso quadro, casando na... ele tá assim, ó, casando na igreja, não vai ser pendurado. Só existe na minha cabeça. Ana Castela, maravilhosa, que tem 20 aninhos só de idade, explodiu, né, hoje é conhecida como a boiadeira. Vai estar aqui na Pecuária. A programação completa, com as datas do show certinho, né, serão divulgados posteriormente, né, numa programação aí recheada de atrações. Além de Ana Castela, a gente já tem a Lauana Prado, Caso do Acaso, bem marcada, em cartas de tarô. A gente também tem Vitor e Léo, que estão retornando juntos ao palco, né, eles ficaram aí 5 anos separados, tentando ali a carreira, cada um tentando a carreira só. E agora eles voltam de novo com a dupla, inclusive eles estarão no final deste mês em São Paulo, já retornando aí com a turnê deles na gravação de DVD. Eles também estarão, Vitor e Léo, aqui na Pecuária de Goiânia. E além deles, Fada, Fada querida, o Bradó que está aqui, ó, só naquelas caretas, franzindo a testa aqui com a minha cantoria. E além dele também, Lauana, Ana Castela e Vitor e Léo, a gente também tem Natanzinho, até de manhã. Quatro atrações, então, já anunciadas, cantores muito famosos que rodam o Brasil, fazem turnê, inclusive, internacional, também, divulgando o trabalho. E vão estar aqui em Goiânia, animando essa festa. E como eu disse, acontece entre os dias 16 e 26 de maio. Eles vão divulgar posteriormente também, ó Luários, o valor dos ingressos. Mas a assessoria já confirmou que esse ano vai ser o ingresso mais acessível, com a possibilidade do chamado passaporte. Que dá pra você vir todos os 10 dias. Aí tem que ter muita animação, muito dinheiro também, pique, né? Além de tudo isso, claro, vai ter toda aquela programação da atividade agropecuária mesmo. Com exposições, palestras, algumas empresas renomadas no Brasil. Vão trazer pra cá os animais e também especialistas dessa área, né? Pra dar todas as informações pros agropecuaristas, não só daqui do nosso estado, mas de todo o país que vem pra cá também, nessa época. Pra simunir de informações, né? Novidades genéticas, novidades tecnológicas, também nessa área. Levando em consideração, né? Que o agronegócio é o nosso setor mais pujante aqui do Brasil. Então, anotem na agenda, já fiquem ligadinhos. A assessoria vai confirmando ao longo dessas semanas também as outras atrações. A data em que cada um vai estar, vai subir aqui ao palco. E claro, a gente também vai estar aqui mostrando, né? Essa expectativa, o público, as exposições, os shows. Ah, e lembrando também que vai ter uma área Kids aqui, com 3 mil metros quadrados, né? Pra quem quer vir trazer as crianças, né? Os filhos vão ter shows também infantis, ou seja, uma programação recheada pra família toda. Que não é só um show à noite, né, Oloares? Começa aí bem antes, de tardezinha mesmo. O pessoal já pode vir pra cá, pra visitar, pra fazer essa visitação aos animais. Pra conhecer algumas raças, né? Bois que custam milhões de reais, né? O único contato que a gente tem é assim, visual mesmo. Enfim, uma programação recheada pra família toda. E assim que a gente tiver todas as datas certinho também, claro, os novos, as novas atrações, os novos cantores, a gente vai trazendo aqui pro nosso telespectador. E aí é pra vir, pra cantar junto. Eu vou vir, eu vou cantar baixinho, né, Oloares? Porque eu sou, como cantora, eu sou uma ótima repórter. Volto com você. Ô, Camila, o Bladock tá perguntando. Quanto você cobra pra fazer uma apresentação no aniversário dele? Você vai ser a atração principal do aniversário dele. Cantando. Ele tá assim, ó, de jeito nenhum. Eu fui cantando pra ele umas outras músicas. E ele ali no carro falou assim, não canta ao vivo não. Assim, numa boa. Tô dando a dica aqui de amigo. Aí eu falei assim, não, mas, Bladock, olha aqui, minha voz tá afinadinha, né? Cantando Natanzinho, Vitor e Léo, Ana Castelli. Enfim, fui cantando algumas músicas aqui. Aí ele ficou assim, não, não, não. Não, fala só o nome da música. Não, mas no meio da multidão dá pra cantar, viu? Agora no show a gente pode cantar alto porque ninguém escuta. Oi? No show você pode cantar com a plateia, né? Aliás, a Record vai estar mostrando tudo que vai rolar na pecuária de Goiânia. Camila Rodrigues continua aí acompanhando os preparativos. Ah, uma dica, viu, Camila? Faz o seguinte, você que pretende ir à pecuária de Goiânia lá no mês de maio, começa a comprar o seu look agora, que fica mais barato. Quando vai aproximando o período da pecuária, tudo fica mais caro, roupa, calçado, cinto, chapéu. Então já começa montando o seu look agora, né? Ô, Camila, você acha que... Quanto ficaria um look pra você ficar top, assim, para a pecuária? Olha, um look completo com a parte de vestimenta, né? Saia ou vestido, enfim, assim, pra gente caracterizar mesmo o look de pecuária. Bota e chapéu é uns 200 reais aí a gente consegue ali com a pedição de desconto lá na 44. Eu acho que uns 200 reais a gente consegue montar tudo aí, colocar todos os itens pra vir aqui pra pecuária, ó, nos trinques e se proteger do frio, né? A gente espera que o frio chegue, porque tá muito calor. Até lá a gente espera, viu? Camila, essa de 200 contas aí, de semana que você vai comprar todo o look por 200 reais, não? Mas fica aí a dica, né? Aliás, vamos começar então os preparativos, porque a pecuária de Goiânia tá chegando confirmada aí com exclusividade para o jornalismo da Record. Goiás, Ana Castela cantando pra você. Então já tem aí várias atrações, quatro atrações aí já confirmadas para a pecuária de Goiânia, né? Ana Castela, Laona Prado, Vitor e Léo e Natanzinho já estão confirmados, né? E a gente vai aguardando aí a divulgação dos outros nomes também aí. Obrigado, Camila. Obrigado aí pelas informações direto do Parque de Exposições de Nova Vila, em Goiânia.